Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com um convidado super especial, um convidado internacional. Trata-se do atacante Léo Batistão, da equipe do Villarreal, ele que já está consolidado no mercado espanhol. Fez uma boa temporada, teve uma leve paradinha, mas já está de volta aí para a alegria do torcedor brasileiro. Léo, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Início de 2016, o que podemos esperar desse ano do Léo Batistão? O 2015 foi muito bem durante todo o período. É, o prazer é meu de estar falando com vocês. Em 2016, o que eu espero é tentar manter o mesmo nível que eu terminei em 2015, até a lesão, e poder continuar ajudando o time, e tendo essa boa campanha que eu estava tendo individualmente, que ele estava muito bem, que ele vinha fazendo gol, ajudando o time, vinha somando muitos jogos seguidos com o clube, em boas vitórias, e espero para 2016. Algo que não tenha lesões e pode encaminhar muitos jogos seguidos. Agora, o início de 2016 veio com a sua volta também, né? Você teve 73 dias afastado. Queria que você falasse para a gente como é que foi esse período, né? Deve ter sido complicado, principalmente porque você estava num excelente momento. Aí teve que parar, e agora está voltando. Conta para a gente como é que foi. Você trabalhou seu psicológico também, para não desanimar, como é que foi? Ah, fiquei... Não, claro que eu fiquei triste, né? Eu estou muito tempo parado, voltei agora, esses últimos dois jogos. E... Não, o psicológico... Eu vinha falando muito com a família, os próprios jogadores do time me ajudavam. Nunca fiquei sozinho, né? E foi difícil, porque eu vinha fazendo uma campanha muito boa, Eu vinha fazendo um ótimo campeonato, né? Tanto na UF como na Liga. E o... Essa lesão foi algo importudo, né? Mas foi algo que eu levei bem, serviu para eu crescer e... E continuar para cima, né? Agora, Léo Batistão, atacante da equipe do Vila Real, com quem a gente conversa agora na Bradesco Esportes FM. O que que podemos aí dizer sobre você, né? Essa vaga de titular, você era o titular da equipe. Estão tendo um pouco de paciência com você para te colocar... Para jogar um pouco os minutos até que você esteja completamente bem. Como é que está a situação nesse sentido? Então, eu vinha jogando tudo, né? Vinha sendo titular e... Agora, com essa lesão, eu estou indo pouco a pouco, né? Não tenho muita pressa, não tenho ritmo de jogo nenhum. Então, eu tenho que continuar ganhando minutos, né? Para pegar o ritmo de jogo, porque é muito difícil. É muito tempo parado, você perde totalmente a noção de campo, de espaço, de ação e reação. Então, esses últimos dois jogos eu já joguei 15 minutos, hoje eu joguei 25. Então, agora, acho que devo... Partido de Copa, devo jogar um pouco mais de uns minutos e assim... Indo pegando forma e tentar lutar por um espaço no nosso titular, né? Agora, o que que você acha desse tipo de paciência do clube aí na Europa, né? Porque se fosse aqui no Brasil, o pessoal te botava para jogar desde o início sem querer se importar muito com a sua situação de justamente pegar esse ritmo, né? O que que você acha desse tipo de paciência que você encontra por aí? Ah, eu acho ótimo e essencial para o jogador, né? Porque eu vinha de uma lesão, eu tentei voltar antes e acabei recaindo da lesão, né? Não consegui. Então, foi uma forma deles também terem paciência, né? Porque eu basicamente forcei e acabei me lesionando de novo, né? Então, para não ter esse risco de novo, agora a gente está tendo paciência, indo pouco a pouco, porque não convém nem para mim nem para eles, né? Eu machucar de novo. Então, acho que paciência é essencial, tanto para mim, tanto para o clube, né? Agora, e esse Vila Real? O que que a gente pode esperar dessa equipe? Uma equipe que vem fazendo uma boa campanha, né? Na competição, se mantendo estável no bloco de cima, uma equipe capaz de resultados surpreendentes, mas de alguns tropeços impensáveis. O que que a gente pode esperar desse elenco do Vila Real? Até onde ele pode chegar na competição? Então, na visão de vocês, como é que vocês estão se tratando desse tipo de questão? Então, a gente não põe em teto, né? A gente sempre quer ser ambicioso, sempre quer chegar ao mais alto, né? Mas a gente sabe das nossas limitações, sabe? Tem muito campeonato, muito... O campeonato é muito longo, tem muito time bom. Então, a gente está trabalhando mais, mesmo de jogo a jogo, né? Sem pensar no futuro, tentar ganhar todo final de semana que vier pela frente, que é muito difícil jogar aqui na Liga Espanhola. E por enquanto, está indo bem essa nossa dinâmica, essa nossa ideia de jogo, e a gente está bem feliz e pretende continuar assim, bem. Mas é muito difícil, precisa de muito trabalho, de concentração e de todos os jogadores, né? Não só de 11 jogadores, a gente precisa do grupo inteiro. Agora, é interessante esse tipo de questão pelo seguinte, né, Léo? Normalmente, os times grandes como o Real Madrid, Barcelona e Atlético têm muito dinheiro. Então, eles podem contratar. Um time como o Vila Real, ele tem um pouco... Uma medida com medida de dinheiro. Não tem tanto dinheiro, mas consegue se sobressair quando tem um grupo bom. Podemos definir, então, o time do Vila Real dessa temporada como um grupo bom, um grupo assertivo, depois de algum tempo sem acertar num grupo qualificado? Olha, então, dos anos para cá, acho que o Vila Real é um dos clubes que mais tem investido, né? Tirando os feras, né? Os que têm muito pressuposto de dinheiro. E o Vila Real acho que é o único time da Espanha que não tem dívidas, né? Aqui na Liga Espanhola. Então, acho que mantendo essa ideia aí, o grupo que está tendo, acho que é essencial mesmo. Foi o que você falou. Acho que não só o dinheiro, né? Mas o grupo inteiro é essencial o segredo do Vila Real esse ano. É interessante porque aqui no Brasil o Flamengo está tentando amortizar a dívida para poder justamente fazer esse investimento sem dívida, que teoricamente dá para se investir até melhor. Você percebe isso no Vila Real, essa questão de não ter dívida? Ajuda até a convencer o jogador a ir para a equipe, porque sabe que é uma equipe que vai pagar direito se o atrai o atleta, né? Uma boa estrutura atrai o atleta. Claro, não. Fora isso de não ter dívidas, a estrutura que tem Vila Real é uma das melhores do campeão espanhol. É uma estrutura incrível. Um CT esportivo, um estádio, tudo de primeira linha, centro médico. Então, acho que isso já chama a atenção do jogador. E pode ser para chamar a atenção dos jogadores também, porque sempre vão estar pagando, não vai ter esse problema, essa dor de cabeça, né? Que todos os jogadores têm medo de passar, né? Então, acho que é bom isso para a vitrine do Vila Real e para os jogadores. Agora, o Vila Real, ele conseguiu uma campanha que acabou surpreendendo todo mundo e foi quando chegou a semifinal da Liga dos Campeões. Olhando para frente, olhando para esse grupo, a diretoria fala que vocês são capazes de algo desse tipo, ou pelo menos de sonhar alto, que é possível com esse grupo? Ah, então, eles botam na nossa cabeça que o objetivo prioritário é a permanência, né? A primeira divisão, né? E o que de resto que a gente conseguir, está ótimo. E a gente tem que pensar nisso. A gente nem tem que pensar muito no... No que a gente pode chegar no final do ano e sim de jogo a jogo, como eu falei antes, porque a gente não pode dar o luxo de relaxar e tudo mais. Então, a gente não tem objetivo marcado e o clube não transmite isso para a gente. Ele transmite mesmo tranquilidade, que a gente tem que pensar em ficar na primeira divisão e pronto, nada mais. É, foi com esse pensamento que o técnico do Leicester City da Inglaterra, até fazendo uma ponte, conseguiu fazer com que o elenco chegasse na primeira colocação. Quem sabe não dá certo com vocês também, pensando em jogo a jogo. Então, a gente acabou sendo o primeiro de liga, né? Fazia, acho que, toda a história do Vila Real, a gente nunca foi o primeiro de liga. Então, a gente... A gente ficou muito feliz, mas depois disso a gente começou a perder muitos jogos, e depois a gente teve que botar a cabeça no chão, voltar a ser humilde, né? Que o nosso treinador passou para a gente. E agora está botando a dança, a gente já vem de cinco vitórias consecutivas, agora a gente tem um jogo de Copa muito difícil para o Bilbao. Então, acho que a gente pode aspirar algo bem, sendo humilde. E qual a expectativa para esse jogo diante do Atlético-Bilbao? O Atlético, que normalmente consegue engrossar, faz jogos difíceis, mas o Vila Real vem num caminho muito bom, né? Como você mesmo falou, você deve ter mais minutos nessa partida. O que é esperado um jogo como esse, pelo grupo e por você? Ah, vai ser um jogo muito complicado, muito truncado, que é jogadores muito fortes fisicamente, o Bilbao. Eles têm uma bola parada ótima. Então, a gente espera que vai ser um jogo bem difícil. Bom, espera não, com certeza vai ser um jogo bem difícil, ainda mais jogando na casa deles, que eles botam muita força. E do Léo Batistão a gente pode esperar a vontade de voltar a ser como eu era no início do ano e tentar fazer gol, ajudar o time e com humildade e muito trabalho ganhar do Bilbao. Agora, o Léo Batistão, jogador da equipe do Vila Real, com quem a gente bate um papo agora bastante interessante. Léo, você está voltando e você falou que essa equipe do Atlético-Bilbao é uma equipe que tem a força física como uma grande característica. Eu estive observando o último jogo do Vila Real e também o anterior. O Vila Real tem uma característica um pouco diferente, né? Não me parece um time de tanta pegada, mas um time que tem uma certa técnica para sair para jogar. Seria mais ou menos esse o estilo de jogo que vocês querem implementar por aí? Sim, não. A nossa ideia de jogo é de tocar a bola, de ter a bola no pé, não dar muito bicão para frente. Conectar bastante com os atacantes, né? Do meio campo com os atacantes. E daí fazer um bom futebol, né? A gente não pensa em fazer um jogo direto, e sim um jogo de toque, bem basicamente da seleção espanhola, né? De toque de bola, de pressionar todos juntos, de estar todos juntos, né? Acho que essa é a ideia principal do Vila Real. Acho que está dando certo. A gente vem fazendo ótimos jogos, vem jogando bem, vem ganhando com essa ideia. Então, acho que a gente vai manter essa ideia, o nosso 4-4-2. É muito difícil um time espanhol jogar 4-4-2 aqui, porque normalmente é 4-3-3. Então, acho que nossa ideia está dando certo. A gente está feliz e vai manter, com certeza, essa ideia. E tentar fazer uma ótima campanha na Liga, na Copa e na UEFA. Agora, Léo Batistão, atacante da equipe do Vila Real, que a gente bate um papo agora. Os últimos dois jogos foram na base da emoção, né? Um com um gol de falta maravilhoso, né? Enquanto o Vila Real estava tomando uma certa pressão. E o outro, um 2x1 contra o Deportivo La Coruña, que vocês saíram na frente também e conseguiram o resultado. Queria que você falasse para a gente esse tipo de questão, né? Tem que ter emoção para o Vila Real ganhar? Nesses últimos dois jogos foi complicado, né? A gente falou que foi até mais gostoso de ganhar, né? O Deportivo, mais ainda. Mas o jogo que a gente fez com o gol de falta foi um clássico, né? E clássico é a gente falar que não se joga, se ganha. Então, a gente ficou feliz com a vitória, independente do gol de falta. Acho que a gente jogou bem melhor que o Valença. A gente teve muita mais oportunidade, teve mais claridade com a bola no pé e sem a bola. Então, a gente ficou feliz. Não só com a vitória, mas sim com o desempenho do time. Enquanto o Deportivo, igual, a gente teve bastante ocasião. Já foi de mais diferente que o Valença. O Deportivo criou bastante. Mas o que importa é que a gente cria os três pontos e conseguiu nos manter acima da tabela, né? Agora, e essa disputa aí no ataque com o Soldado, né? O Soldado, um cara que tem nome fora da Espanha. E você, que tem um nome já bastante consolidado no futebol espanhol, né? Inclusive com boas passagens anteriores em outros clubes e no próprio Vila Real. O que a gente pode esperar dessa disputa aí? Dá pra pintar um brasileiro ganhando a frente, assim como você foi nesse início de temporada em 2015, né? Na parte de 2015, de dar a temporada 2015-2016? Aham, então. Então, rivalidade assim, não tem, né? Eu tô muito feliz de estar jogando com ele. É um ótimo atacante. Tô aprendendo bastante com ele. Pessoal novo ainda. Ele já é mais veterano. Já tem muito mais jogos na primeira divisão que eu, né? Ele vem me ajudando bastante. Então, disputa sadia, né? Os dois querem jogar. O bom é que o Vila Real joga com dois atacantes. Então, vai ter oportunidade pra todo mundo. Ainda mais jogando três competições que a gente vem jogando, né? Então, é de boa. Eu tô bem contente com ele. Ele é um ótimo amigo, um ótimo jogador. Então, eu tô bem feliz de estar com ele no time. Acho que a disputa é bem insana, assim. Ele tá feliz de estar comigo também. E é o que interessa aqui. Então, todo mundo se dando bem. O vestiário tá bem unido. E a gente vai conseguir se conectar aí. Fazer uma ótima campanha. E dá pra jogar os dois juntos? Dá pra fazer, talvez, um pouquinho o jogo um pouco fora da área? Pra ele poder jogar junto com você? Ou é só dentro da área que o seu futebol rende? Como é que você vê essa disputa? Quem sabe jogar junto também é legal? Não, então. O começo que eu mais venho jogando sempre eu e ele. Ele é mais jogador de área. Não, eu sempre fui mais centroavante mesmo. Eu sempre fui de pegar mais a bola de trás. Tanto que eu já fiz uns gols de arrancada esse ano. Então, é por isso que a gente vem se conectando bem, eu acho. Porque ele leva muita marcação com ele. Que ele é o soldado, ele tem o nome, né? E eu já venho mais de trás e acabo conectando com ele. Acaba abrindo espaço pra mim. E é interessante essa sua característica pelo seguinte, né? Normalmente o jogador alto como você jogaria mais dentro da área. E você sai pra jogar. Você acha que essa é uma característica principal sua? Que pode te ajudar e que te ajudou a se acertar aí na Espanha? Sim, com certeza. Acho que é uma das minhas características principais, né? Porque sendo alto eu volto mais pra pegar a bola. Não sou muito de área. Não jogo muito de costas pra pôr o gol. Então, acho que tá sendo uma das minhas características principais, sim. Agora, Léo, já nos encaminhando pro final da entrevista, né? Umas duas perguntinhas pra finalizar. Afinal, a gente sabe que o tempo do jogador é sempre bastante corrido. Queria que você falasse pra gente o que você encontrou aí na Espanha, né? Já são várias equipes, somando o Vila Real, que você atuou. Que você não imaginava encontrar quando você começou a jogar bola aqui no Brasil. O que te surpreendeu e que um atleta brasileiro, ele pode chegar aí, ele vai achar e vai se encantar pelo futebol espanhol. Então, foi algo surpreso, assim, né? Tanto pra mim quanto pra minha família, né? A gente veio aqui tentando alguma coisa. Deu certo, né? Eu acabei desencantando o futebol espanhol. Não imaginava que eu chegasse onde eu tô agora. Tô muito feliz de ter atingido essa meta. O nível que eu cheguei, os times que eu passei. Joguei por times muito importantes aqui na Liga Espanhola. Tô num time muito importante. Tô muito feliz aqui. E acho que isso é a principal coisa. Estar feliz e que deu tudo certo e que o mal já passou, né? E o que você ambiciona nessa sua carreira, né? Você não esperava ter sucesso na Espanha, como você falou. E acabou dando muito certo. Mas o que você pensa pro futuro? Pode-se pensar, talvez, tivemos um caso recente que o Denis aqui, o goleiro que tá substituindo o Rogério Senna no São Paulo, falou que até 2018 quer seleção. Você se cobra algo desse tipo, de pensar bastante alto na sua carreira, já que está dando certas coisas pra você? Então, eu tento nunca pensar muito no futuro. Eu penso de viver o presente, viver o meu momento, né? Porque depois passa e a gente se arrepende. Então, eu penso muito em viver o momento. Claro que eu sou ambicioso, queria muito jogar numa seleção, jogar numa seleção brasileira e tudo mais. Só que eu não penso muito no futuro. Eu penso de viver o presente, fazer o momento. E se eu fizer as coisas bem agora, com certeza, o futuro vai ser algo maravilhoso, igual tá sendo agora. E dá pra você ter uma carreira de sucesso no futebol internacional? Jogando com a camisa do Vila Real, você consegue ser visto, consegue ser lembrado. A gente está vendo isso, né? Mas você, como jogador, consegue sentir esse tipo de questão? Na onde? No Brasil? No Brasil e na própria Europa, né? Nos outros países europeus. Então, na Europa mais. Na Europa, ainda mais aqui na Espanha. Eu sou mais conhecido e tudo mais. A pessoa já sabe quem eu sou, já sabe quem é o Léo Bastão. Então, no Brasil já não muito. É mais difícil que alguém me reconheça. Alguns, assim, bem poucos, mas já é mais difícil. Não me preocupo com isso. Acho que é até melhor. Eu tenho uma certa tranquilidade de fazer as coisas. E está ótimo. Estou muito feliz do jeito que está. Acho que não tenho nenhuma pega quanto a isso. Agora, para finalizar, Léo, é uma coisa curiosa, até uma curiosidade pessoal. Por que Léo Batistão e não Leozão Batista? O que a gente fez escolher, né? É até em comum, né? Normalmente, se bota o primeiro nome no superlativo, no diminutivo, você botou o sobrenome. Ah, não. Porque Batista não dá para ser nunca, porque o meu sobrenome é Batistão, né? Então, e Léo de Léo mesmo. Foi por escolher alguma coisa e deu nisso. Não tem nenhum motivo, assim, especial. Mas o Léo de Leonardo e Batistão que é o meu sobrenome. É, então está certo esse Léo Batista, jogador da equipe do Vila Real. Léo Batistão já é no superlativo desde o registro lá no cartório, quando nasceu. Léo, queria agradecer a sua participação. Foi muito legal esse bate-papo aqui na rádio do Seu Esporte. A gente deseja bastante sorte para você, né? A começar por amanhã, né? O jogo diante do Atlético. E tomara que você possa ter uma boa apresentação, assim como você vinha tendo em 2015. E, inclusive, chamando muita atenção. A gente conhece o seu futebol e sabe que você é um bom jogador. Então, a gente torce para que você possa ir bem por aí. Obrigado, hein? É um prazer falar com vocês. É um prazer estar falando com a Rádio Brasileira. E gostei muito da nossa conversa. Tamo junto.